Nesse vídeo eu vou te passar 3,5 truques pra você desenvolver o seu sex appeal. Meu nome é Italo Ventura, sou coach de relacionamentos e especialista em conquista e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser envolada e conquistar um relacionamento de alto valor, porque você é uma mulher de alto valor. Já conheceu uma mulher que tem uma aura muito louca, que ela é uma encantadora de homens, que essa mulher, ela talvez nem tenha essa... não é o típico padrão de beleza, ou até é, mas sei lá, talvez ela nem seja, mas ela tem uma aura enfeitiçadora, magnética, vou te mostrar como criar essa aura. Italo, mas eu não sou linda, Italo, eu não tenho idade pra isso. Não existe essa. Eu não tô falando de beleza física, eu não tô falando de idade, eu tô falando de criar uma aura magnética, tô falando de essa percepção de ser uma encantadora, parece que tá a enfeitição dos homens, tô falando de sex appeal. Eu tô falando de elevar e explodir a sua energia sexual e sua autoconfiança. Sex appeal é uma palavra que tá ligada à definição do seu poder de atração. O poder que uma pessoa tem de encantar, de ter essa aura magnética, essa aura encantadora no quesito atração, sensualidade. E a atração sexual é a base desse sex appeal. A pessoa olha, nossa, essa aura é diferente, mexeu comigo, o que que ela tem? E eu não vou dar dica de como usar o decote, não tem nada disso. Tô falando de energia sexual, tô falando de poder de atração. Vamos lá pras 3,5 dicas agora. E a primeira dica é cuidar da sua LNV. Italo, é por isso que eu não dava certo, eu não usava meu LNV, agora o que que é LNV? Vamos lá, você já usa LNV, você já tem a LNV, linguagem não verbal. Contestavelmente, 93% de toda a nossa comunicação é não verbal. 7% é a palavra em si, 93% é LNV, linguagem não verbal. E eu não tô falando só de postura, não, eu tô falando de linguagem não verbal. A entonação da voz é linguagem não verbal. Claro, a sua fisiologia, a sua fisionomia é linguagem não verbal. As suas microexpressões faciais é LNV, linguagem não verbal. É tudo aquilo que você não tá verbalizando. A sua respiração fala isso. Às vezes a pessoa com raiva, ela ficou ofegante, mas ela não falou nada. Cara, você tá estressado, tá com raiva? É LNV. Como aumentar o seu sex appeal? Cara, cuida da sua LNV, linguagem não verbal. Quando você falar, fala com energia, fala com atitude. Não é gritar, é falar com energia, falar, olha, eu tenho autovalor. Comunica o seu autovalor na sua fala. Sua expressão corporal sendo assim, caída, você senta assim, caída. Cara, cuida da sua expressão corporal, ela fala muito sobre você, sabe? Lembra disso, lembra de cuidar da sua expressão corporal. Uma vez eu vi um post de enganações na internet, aí mostrou uma menina lá, tipo, parece que ela é saradona e tal, e aí depois ela relaxou na foto. Cara, não era nada sarada, mas ela sabia usar a linguagem não verbal, a linguagem corporal dela, pra parecer que ela era, sei lá, musa fitness. Pra você ver qual a diferença que faz uma linguagem não verbal. Se eu fico assim e tal, o que eu passo? Inclusive, se eu ficar assim com o pescoço quebrado, pra tirar uma foto, reza a lenda que isso é sinal de vitimismo. Cara, vitimismo é atrativo? Vitimismo é sedutor? Não é? Ó, olha pra frente, olhar no olho, sorrir, aumenta o seu sex appeal. Cuidar da sua linguagem não verbal, cuidar da entonação da sua voz. Isso tudo comunica valor, comunica sedução. E agora vamos pra segunda dica que vai potencializar a primeira. Se liga nisso daqui. Usa os seus pensamentos, a sua mente, pra explodir a sua energia sexual, explodir o seu sex appeal. A sua mente alimenta o seu corpo. Por exemplo, se você tá pensando aqui que você tem um monte de conta pra pagar, daqui a pouco você tá assim, ó, desanimada, triste. Você tá pensando que o cara não mandou mensagem, tá ansiosa, como é que você vai ficar? Vai ficar com a cara franzida, você vai ficar desanimado, vai ficar triste e tal. E quando você pensa, cara, explodiu um barulhinho ali do WhatsApp. É ele. Como é que o seu corpo vai mudar? Seu sorriso vai abrir, tudo vai mudar. Ou seja, o seu pensamento, ele retroalimenta o seu corpo, suas expressões, sua linguagem não verbal. Sabendo que o que eu penso dá um comando pro meu corpo mudar, eu vou te dar duas dicas muito, muito, muito boladonas, muito sinistras. Primeira dica é, assume que todo homem tá dando em cima de você. Exatamente. Assume. Tá falando com o cara? Pensa, tá, hum, esse cara tá interessado em mim. Por quê? Você começa a dar esse comando na sua voz e a sua linguagem não verbal vai entrar no modo Sherry Stone, sedução fatal, é verdade. A sua pupila vai mudar, a sua voz vai mudar e seu sex appeal, bum, vai explodir. Então, assume que todo homem tá dando em cima de você, todo homem tá interessado em você. Hum, eu acho que ele tá gostando de mim, ele tá me olhando diferente. Assume. Conta essa história na sua cabeça, que aí sua linguagem vai mudar. A outra dica é muito, muito poderosa. E agora um complemento. Quando você estiver conversando com o cara, no meio da conversa, começa a pensar sacanagem. Pensa sacanagem, pensa sacanagem. Pensa em você beijando ele. Pensa em você fazendo uns negocinhos lá e tal. Pensa em vocês dois num outro ambiente, mais reservado, fazendo uns negócios e tal. Por quê? Quando você pensar, cara, vai ser inevitável. Daqui a pouco você vai tá passando a mão no cabelo, você tá lambendo os lábios. Daqui a pouco sua pupila vai dilatar. A sua voz entra no modo sedução fatal, Sherry Stone. O seu gestual vai mudar. E quando você manda essa comunicação, lembra, 93% é não verbal. O cara sem falar nada. O cara vai perceber e ele vai, cara, essa mulher tá me enfeitiçando. Sabe quando fica enfeitiçado por uma pessoa? Essa mulher que tem uma aura encantadora, magnética, muito sex appeal. Ela tem uma energia sexual elevada. E assim você tá trabalhando a sua linguagem não verbal e a sua energia sexual. Nota que tudo que eu falei é interno. É tudo aqui, ó, pra ser trabalhado aqui. E agora a gente vai pra terceira dica. A terceira dica é fazer um detox do armário. E eu tô no detox do armário, eu vou aumentar meu sex appeal? Vai. E a gente vai trabalhar agora o externo, mas a gente continua no jogo da mente. E eu não tô falando de se vestir para um homem. Eu tô falando de se vestir para você. É tudo sobre você. Pensa em você, vai. Aquele dia que você tá com camisa de pedreiro, de vereador, boné de eleição, camisa, moletom, estúdio de café e tal. Coisa, roupa largada, você tá toda desjogada lá no sofá. Você sente sexo atraente? Não. Agora pensa naquele dia que você coloca aquele terninho, aquele salto alto e você... Ah, tá linda, maravilhosa. Você se sente mais poderosa? Pois é, esse é o poder que a roupa tem na gente. E você se sente poderosa, mas você é a mesma pessoa. Aquela roupa te ancorou, como você se olha aqui, você se sente a mulher mais linda e mais poderosa do mundo. E é assim que você vai se comportar. E seu gestual vai se comportar assim. E é assim que você tá pensando. Lembra? O pensamento alimenta o corpo. E confiança é muito afrodisíaco. Confiança é um dos afrodisíacos mais fortes que existe. Pensa naquele cara mega confiante que foi lá, teve a coragem de pedir seu telefone. Ou então aquele cara que fica todo envergonhado. Quem que passa? Quem que é mais afrodisíaco? O cara que é confiante. A gente ama mulheres confiantes. Os homens amam mulheres confiantes. Então vista-se pra ser linda, pra ficar linda, pra você se sentir linda. Detox de guarda-roupa. Até aquela roupa suja de café, furada, que não tá mais adequada a você, que tá larga, não tá do seu tamanho, que tá puída. Cara, doa tudo e só anda com roupa que você se sente linda. Porque se você só tem poucas roupas, mas roupas que você se sente linda, meu, sua confiança vai explodir. Você vai sentir a mulher mais linda do mundo. Vai confiante, vai andando lá, desfilando. E não é à toa que nesses dias que você arranca mais olhares. Mas é claro, você tá se sentindo mais confiante, você tá se sentindo linda. E lembra, a sua mente alimenta o seu corpo. Então isso vai mudar. E quando você olhar pra aquela roupa, aquela imagem daquela mulher linda, você vai ter sempre dando aquele carga extra de confiança, de sex appeal. E aí isso vai se tornar o que a gente chama de ciclo virtuoso, né, do bem. Aquele ciclo do bem, sabe? Então, ficou bom, eu olho pra roupa, eu fico melhor ainda, eu penso que eu tô linda, ó. E aí fica nesse looping do bem, looping de poder, looping de sedução. E agora a dica meia. Não são 3,5 dicas? Então essa é a meia dica. Qual que é a meia dica? Eu botei ela como meia porque ela é um pouco clichê, mas ela é muito importante. Mas eu tô falando aqui só pra não pecar por omissão. Exercício físico. Cara, faz exercício físico, você vai suar, vai liberar neurotransmissores do bem, você vai se sentir mais bonita, você vai se sentir que tá caminhando em direção de ter um corpo mais bonito, se é isso que você quer. Mas ao mesmo tempo você tá, cara, respirando e respirar e fazer exercício aumenta a sua energia sexual brutalmente. E quer saber mais uma dica? Bebe água, cara, bebe muita água, 3 litros por dia, beleza? Por isso que é meia dica, porque ela é clichê e você já sabe disso. Mas a gente sabe e não faz, né? Eu mesmo tava paradão lá sem fazer nada e agora eu voltei e tô me sentindo bonito, me sentindo sexapiusudo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like pra eu saber que eu tô gerando valor. Aperta esse like, senta o dedo nesse like, porque eu vou olhar e eu vou saber, cara, tô gerando valor pra essa mulherada. Tô gerando valor pras mulheres de alto valor, pra essa tribo. E se inscreve no meu canal, pra você se juntar e fazer parte de verdade nessa tribo. Se inscreve no meu canal, clica nesse botão inscrever-se, esse botão vermelho que tá aí embaixo. Do lado vai aparecer um sininho, toca no sininho, badala o sininho pra você receber as notificações. Se você não toca no sininho, você não vai ser avisado quando eu postar um vídeo novo e aí você tá perdendo tempo, cara. Toca nesse sininho aí então. E pra gente finalizar, vai no meu Instagram, arroba Italo Ventura, que a gente vai se conectar muito mais. Lá eu posto, faço live, faço enquete, mostro meu dia a dia com os meus dois filhos, o Bento e a Cel, e a minha esposa linda Flávia. Vai lá no meu Instagram, arroba Italo Ventura, e comenta na última foto vindo do YouTube, que eu vou adorar saber. Então tá bom, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.